Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma simulação em realidade virtual. Estamos aqui preparados para pilotar de Viracopos em Campinas até Pirassununga. Vamos descer na fase aérea de Pirassununga, se tudo der certo. E estamos aqui em um Diamond A62, uma aeronave hipermoderna. A gente já teve voos com a Diamond gravados. E vamos seguir adiante na nossa penúltima, penúltimo trecho antes de encerrar a nossa viagem de volta ao mundo. Antes de encerrar a nossa viagem de volta ao mundo, chegamos aqui de volta ao Brasil através de Rio de Janeiro. Como que viu até São Paulo na sequência. E agora estamos em Viracopos. Em São Paulo visitamos Campo Marte e Guarulhos e Pongoense. Temos três municipais, os três aeroportos de São Paulo. E agora estamos em Viracopos. E vamos em Viracopos. Ok Saindo de Campinas Estou de pés Atingimos os pés E vamos Virar aqui a esquerda Para nos condicionar Muito ruim Estamos ali E o aeroporto de Vira Fox Saindo de Lepi Vamos lá Vamos lá. 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 200 pés, cerca de 2 mil pés no chão, de momento vou iniciar aqui o segmento para deixar no piloto automático. Agora vamos manter o heading, agarizinho, ok, deu um pouquinho para ajustar a rota, muito bem. Vamos ver aí. Vamos ver o que é a gente correta aqui. Ah, não tem nada. Vamos ver o que é a gente correta aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então vamos pegar um mapa, vamos tentar entender onde é que a gente está. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lkritaro. Tchau. 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 nos aproximando a rampa, 4.560, eu não sei a que altura está o aeroporto, mas a gente estevemos a 8.560, ali temos um outro aeroporto, o aeroporto é outro, não sei se está muito nesse aeroporto nele, mas tem um aeroporto ali, ele é ele, mas ele sabe a ver, ele está nos aproximando, se não me falha a memória, na verdade é não me falha a memória, são os três pistas aqui na fase aérea, vamos escolher uma delas, duas pistas na verdade são para fazer a ação total, acho que uma delas é, vou dar uma olhada para a gente ver a Superboard, vou falar para ver se vê, mas com toda certeza pelo menos umas pistas gostam, acho que a terceira pista deve ser para uso civil, não sei, vamos ver, vamos aproximando, tudo no verde, vou fazer um pouco de colorado diferente para a gente ver exatamente como a gente está, vai aqui ó, escurte, Vamos lá. Vamos agora revelar para chegar na pista, já estou vendo ela aqui, a prima está legal, e vamos desarmar o produto automático. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Vamos entrar aqui, sair da pista pura aqui. Pouso tranquilo. Tchau, tchau. 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 E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí o resultado desse ponto. e ficamos por aqui com a nossa penúltima viagem da volta ao mundo. Voltando para Ribeirão Pronto Ficamos por aqui, até mais